O que é a palavra de Deus? Se tão somente eu tocar em Jesus, nele, eu serei curado. E ela então tem todo um trabalho ali de superação, de vencer obstáculos e na sua determinação pessoal, aproximar-se de Jesus, tocar em suas vestes, ser curada e transmitir um ensinamento maravilhoso para nós até os dias de hoje. Este é um texto muito conhecido de todos e a Bíblia nem sequer fala o nome daquela mulher, mas ela deixou lições preciosas para mim e para você. Ela precisou vencer desafios dificílimos para se aproximar de Jesus. Numa sociedade onde a mulher que tinha um fluxo de sangue na sua época de menstruação tinha que sair do convívio e ficar retirada em um local para depois voltar e ser considerada pura. Aquela mulher quebra uma regra e ela quebra um obstáculo e ela vence um paradigma, quebra um paradigma e vai até Jesus e toca. Ela passa pelo meio da multidão e ela com fé toca em Jesus Cristo. Isso nos fala sobre superar obstáculos. Nós podemos aplicar para nós hoje este mesmo conceito. O que tem nos separado do nosso milagre? Certamente pode ser várias questões e eu destaquei aqui algumas. Por exemplo, a tradição dos pais. Muitas vezes nós, no meu caso por exemplo, eu vim de uma família católica, totalmente católica, que não acreditava em milagre, não acreditava em nada dessas coisas. Imagina eu buscando uma vida diferente em Jesus Cristo e uma família dizendo que eu não tinha nada disso, que eu não precisava disso e que se eu fizesse isso eu estaria traindo a fé deles. Talvez esta seja a sua condição. E se for, você vai precisar vencer esse obstáculo da tradição religiosa. Talvez também um outro obstáculo que pode estar acontecendo com você é a vergonha. Ah, eu vou até aquela pessoa pedir uma oração, ou eu vou até lá à frente do culto, ou eu vou fazer tal coisa em prol do meu milagre. Aquela mulher não pensou assim, ela não teve vergonha, ela foi até Jesus. E você também não deve ter vergonha nem de você, nem de nada, da sua condição cultural, da sua condição social, não importa. Vai Jesus Cristo, diz ele ter um milagre para você. E eu separei por último o pecado. Tem pessoas que se sentem tão sujas pelo pecado, que elas têm medo, vergonha da sua sujeira, da sua imundice espiritual e de pecaminosa e não se aproximam de Jesus. Eu tenho uma boa notícia para todos vocês. Jesus não veio para os justos. Jesus não veio para os sãos. Jesus não veio para aqueles que não precisavam de médico. Pelo contrário, ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, vença, supere obstáculos, toque em Jesus, pois ele aguarda o seu toque para dizer assim, Opa, alguém foi curado, pois de mim saiu virtude. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor ilumine a mente e o coração e acrescente fé na vida desta pessoa para ela superar obstáculos de tradição religiosa, de vergonha, da sua vida pecaminosa e se aproximar de ti, meu Deus, e receber uma grande bênção. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal aqui embaixo, ó. E ative o sininho para você receber as notificações diárias. Deus abençoe. Até amanhã. Amém. Amém.